Tô passando aqui pelo bairro da Uma pedaço capa Já tinha uma tarde Tarde de sexta-feira Aqui já desse lado Tem um lago ali Deixa eu ir embora Tarde de sexta-feira 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 Tá aqui muita gente não sustenta desse bichão aqui, muitas pessoas, muita reciclagem. Já te peço desculpa aí se o áudio não estiver bom. Não estou usando o microfone. E está visual e não fica bom. Eu tenho um vídeo aqui nessa rodovia, na época que estava chovendo. Nós estamos na época de seca. O que a gente vê já é muita queimada, de um lado contra o outro. O país daí não está mais aquele país aí bonito como antigamente. Mas é assim mesmo. Quero agradecer aí a todos os novos inscritos do canal, né? O pessoal do IP canal também, né? Vou deixar com meus agradecimentos. Um grande abraço para o meu amigo do Baxi da Baxi da Posta 125, né? Se não me engano, acho que é o título dele é esse. Lá de Itaquera, São Paulo. Gente, estou passando aqui por uma região aqui que tem um... Tem que ver dos eventos de maquejada. Pra gente separar a infoló, já maçou aqui nessa região, assim. Porque nós estamos aqui na minha direita. Na minha esquerda. Estou agradecendo aí todo mundo aí que assiste o canal, né? Pessoal que tem canal também, né? Estou sempre retribuindo a visita deles aqui no canal do lado deles. É bom gente, muito bom a gente compartilhar essas paisagens, né? A gente faz isso de graça, né? Muito bom. É o maior prazer. A gente dividir isso aqui com os outros. Muito bom. E quando a gente... Leva um elogio... Aí incentiva mais, né? Muito bom. Muito bom. Quero usar tudo no forrozão do jardel aqui no meio de direita. Eita, acertãozão, velho. As Sideki, GRS, Johnny Phillip tem, né? Eita, mais na que pleaa muito liga no tipo. Hoje em casa, né? O reinositorias deixa o fundo... canta dezembrô. Eita, mas por causa razãozinho. Tentava,PERF Pessoal, hoje eu estou só mostrando a paisagem, eu não tenho história para contar, vou mostrando um pouco aqui do nosso sertão aqui. É um belo retão aqui, e ali bem no meio tem um rio, não é perinho, mas é um rio bem grande, que é o rio do macaco. Tem muita água aí, mas ele não está escorrendo não, ele tem pulsa da água. Esse rio tem uma riqueza aqui na região, ele tem um projeto de fazer uma barragem nele aqui nessa região aqui. Depois se essa barragem estiver pronta vai ser uma riqueza muito grande. A gente tem facilidade de encher muito rápido. Então aqui tem algumas pequenas fazendas. Eu acho que estamos a 10 quilômetros da cidade de Hidrolândia. Aqui tem um balneário. Os pessoal costumam tomar banho aqui. Estão observando. É uma barragem aqui na minha esquerda. E a sede aqui na medicina. A minha esquerda. Essa região aqui é conhecida como a cidade das águas. A gente tem uma barragem pequena. Normalmente tem muita barragem pequena na cidade. Mas nenhum que aguente assim que está no dos outros zumbos secos. Nós temos aqui a barragem pequena. Nós temos aqui a barragem que aguenta menos. É dois de secos. Até cinco anos de secos. É o açúcar de araras. Fica na cidade baixo alto. Fica na cidade baixo alto. Fica na cidade baixo alto. Ele foi fechado por ice. O que eu estou fazendo gente? Eu estou fazendo aqui do meu lado esquerdo. Tem criação de enas. Não tem como mostrar tudo demais ali. Você vê que tem muita água por aqui. Pessoal, vou finalizar o vídeo. Para vocês que assistiram até aqui, meus agradecimentos. Um abraço aí para minha amiga Maria Helda. Ela que é lá no Rio de Janeiro. Um abraço a todos. Fiquem com Deus gente. Um abraço.